Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir quase 900 mil estudantes já renovaram contratos do FIES, que financia bolsas de estudo em universidades particulares. Sancionado o novo Código de Processo Civil, que vai dar mais agilidade à tramitação de processos na Justiça. E ainda, o governo vai anunciar medidas de combate à corrupção e à impunidade. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!